A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda esperte. Marcelo. Gui. Murilo. Murilo. Volta, volta. Gui caiu! Guiiii! E? Gui! 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 Hahahaha Consegue pedir não Gui, a ta dura Ai mesmo Ela ta dura Ai ai Pois é, pois é, agora fez que assim, tá? Porque tem muita gente enrolando aí. Isso acontece mais de manhã, tá? Não. Na tarde, mas tranquilo. Mas é perfeito. Então, vamos para a nossa... Deixa eu abrir aqui meu documento. Gente, já lembra da última lição que eu passei pra vocês, da página 39? Vou fazer uma madeira, calma, eu vou cozinhar. Eu vou cozinhar. Ó, as lições que eu vou passar, a partir de agora, tudo vai ser no caderno virtual. Tá bom? Tudo vai ser no caderno virtual, a partir de agora. E tem gente que está caindo no caderno virtual nas apresentações. Pode fazer também, tá? Fica legal. A partir de agora, a parte que eu queria poder comentar. Eu vou estar sempre comentando a lição de vocês de ouvir. Se eu não... Tá, gente. Então, ele está habilitado, tá? Alguns cadernos eu já vi, já fizeram. Quem não fez, faça o caderno. E as lições que eu vou passar, já é pra colocar no caderno virtual. Tá? Que é a partir daí do começo da nota. Com aqueles que vocês já me mandaram. E o caderno virtual, que depois vai valer nota. Tá? Eu vou me matar. Por quê? Não. Eu vou me matar. Não. Eu vou me matar. Por quê? Não, eu trofava o rosto da madeira. Meu Deus, tá bom, caralho? Tá bom, T1. O que é que você está andando? Não é que você está andando. Tá, peraí. Tá, tá. Aperta tá. Aperta. Aperta. Para, Matheus, sério. Tá, vai. Poxa. Então, vem pra cá, fica aqui nesse. Vamos, Christian. Vem pra cá. Se é normal os caras vão quebrar Vai, sinto Você tem kit Você tem peixe Não, quebra essa forma Vai, calma, sobe Sobe Vai, bora A gente vai ficar aqui Não, mas que os caras vão devolvar Você tá vindo ainda Caralho Tá bom Seu, sobe aqui, calma, vou quebrar aqui. É menos agonista aqui, relaxa. Eu tenho 999 ainda, velho, relaxa. Não, na verdade eu tenho 1500, que eu ainda tenho, velho. Tira o papel, vem, pega aí. Agora sobe. Beleza, seu, 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 que eu vou dizer. Seu, secou! Ei, gente, eu nem lá, da lá era de margem, eu não vava a ordem, eu não falo de lá, de lá, de lá, de lá. O cara me atacou lá no negócio, Matheus. Ah, o cara me atacou no acente, velho, que horrível. Ah, o cara me atacou no acento. 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 Ah, o cara me atacou no acento.